A drenadina corre pelo corpo todo Se não fosse isso eu já estava morto De tão alucinado chega a sufocar Tentando me corromper, mudar minha opinião Fazer com que eu perca toda a razão Tenho certeza que já estive lá Tudo aqui, cercado de ilusão Fazendo meu corpo queimar A cada passo em vão Melhor correr Pra longe da linha de fogo Você vai ver Que isso não passa de um jogo Tchum jogu... 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 Amém.